Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff. Hoje eu vou publicar com vocês o colorido de uma pintura de olho feito com aquarela. Eu vou usar o papel da Cançon e Simone de Waal. Eu já havia feito um vídeo anterior pintando esse peixinho aqui que está disponível. Vou deixar aqui no card também. Já fiz um esboço aqui bem fraquinho com a lapiseira normal. Essa aqui da Tris, bem fraco. Aqui a intenção é quase não aparecer nenhum tipo de traço bem suave. As aquarelas que eu vou usar é as aquarelas da Royal Talents. E vai ser uma pintura bastante simples, não tem muito segredo. E vou usar esse pincelzinho, esse simples aqui, que é aquele pincel que vem com os lápis aquarelável da Faber. Ele é legal porque ele consegue ter uma ponta bastante fina aqui. E é bem básico, mas funciona super bem, para quem não tiver, tá? Fiz bem fraco aqui e retirei o excesso usando o marcador limpa-tipo, tá? Eu vou começar umedecendo um pouco o papel, tá? Esse aqui é um papel próprio para aquarela. Com um pincel aqui um pouco úmido, eu vou umedecer um pouco essas áreas aqui, com água limpa mesmo, tá? Às vezes tem técnicas que eu gosto de fazer a pintura direta com um papel seco, tá? Técnica seca. Mas nesse caso aqui, como eu vou uma pintura rápida e eu vou ter áreas bastante diluídas, eu acho que vai ficar mais legal trabalhando com a técnica úmida. Vou pegar um pouquinho de um tom alaranjado para fazer uma base com um pouco misturado com o amarelo, tá? Então vou passar aqui a parte da pele. A intenção é que a pele fica bastante clara, bastante sutil mesmo. Vou pegar um pouco de rosa com um pouco de branco, tá? Eu vou diluir eles para ter um tom de rosado bem claro. Vou aplicar nas áreas onde tem tom de pele maior. Eu gosto também de auxiliar, pessoal, deixando reservado um pratinho para ir fazendo as misturas, tá? Para ficar mais fácil a diluição, além do godê, tá? Então vou pegar um pouco mais desse rosado aqui, mostrando para vocês aqui no prato. Pegue um pouco do branco, um pouquinho só do tom magenta, isso. Peguei um pouco do amarelo, só uma nuance também, ó, já consegue ter um tom um pouco rosado para um pouco de amarelo também. E vou começar para pintar outras partes que são um pouco mais escuras, tá? O papel ainda tá úmido, então com cuidado eu vou adicionando esses tons aqui e mesclando as cores. Vou pegar uma água bem limpa e vou diluir um pouco essas bordas aqui, onde fica um pouco do pigmento, para esfumaçar ela um pouco, para não ficar tão aparente, tá? Não se preocupe se essas áreas secarem, porque depois pode adicionar mais água e ir diluindo isso aqui, tá? Algumas áreas também é importante deixar secar para aplicar outras quantidades de tinta, tá? Vou pegar um pouco agora de marrom, um pouco de marrom. Aqui, eu tenho, eu tenho três tons de marrom, vamos pegar um marrom um pouco mais escuro, tá? Um pouco de amarelo. Vou começar a fazer algumas bases das áreas onde começa a ficar um tom um pouco mais escuro. Por exemplo, eu vou aplicar aqui embaixo, ó. Bate o olho e aqui em cima. Vou espalhar um pouco e vou esperar secar um pouco o papel, para ficar um pouco mais fácil de controlar a questão da água, tá? Aqui, que no caso invadiu na parte interna do olho, não precisa se preocupar. É só secar bem o pincel, tá? Deixar ele bem seco. E passando aqui, ó, nessas áreas e o pincel vai absorvendo o pigmento que fica na parte interna. Tá? Se vazar muito. Mas não tem problema, porque vai ter outras cargas de cor depois, aqui nessas áreas internas, tá? Vocês podem esperar secar um pouco, para aplicar as próximas camadas. Ou use um secador de cabelo, para acelerar o processo de secagem. Que eu acho mais interessante. Agora que secou aqui o papel. O olho já está bem seco, assim, não toca e tudo. Vou pegar aquele pigmento que eu havia feito a mistura antes. E vou começar a passar um pouco nas áreas internas, ó. Se reparem que, que agora com o papel mais seco, é mais fácil de controlar essa mistura. Vou passar na parte externa, um pouco. Aqui, vai ser onde que vai ter a pare dos cílios. Então, vocês podem sair um pouco fora e fazer essa parte superior aqui. Vou pegar um pouquinho de água limpa e vou esfumar essa aqui na parte superior. Vou fazer a parte da dobra. Essa parte que a gente vai fazer a sombra depois. E, aos poucos, fazendo um pouco de água, né, retirando outras para diluir. Fazer a mesma coisa que embaixo, um pouco de água. Vou pegar agora um pouco de vermelho, com um pouco de laranja. Vou fazer a mistura, para chegar nesse tom aqui, ó. Por enquanto, pode ser bem sutil, tá? Que é um vermelho, mas puxado para o laranja. Vou adicionar um pouco aqui na parte interna. Um pouco aqui em cima, para dar um detalhe um pouco mais colorido para a parte da sombra. Vou pegar um pouco de amarelo. Um amarelo mais forte, tá? Mais intenso. Misturar um pouco com aquele tom de vermelho que tinha, ó. Ficar um tom mais puxado para o amarelo. E vou dar uma jogada aqui embaixo. Essa é uma técnica bastante manchada, tá? Então, não precisa ter medo de errar. Daqui a pouco, adicionar um tom um pouco a mais, né? Porque a aquarela, o legal dela é trabalhar com ela manchando, né? É uma técnica bastante livre, assim. Vou pegar um pouco do marrom também, novamente. E vou começar a escurecer um pouco as áreas internas de onde fica a parte do olho. Vou pegar um tom de marrom. Vou cuidar para deixar as áreas que são mais claras intactas, tá? Onde tem o brilho do olho, por exemplo. Só tomou com um pouco de cuidado se tiver algumas áreas ainda um pouco úmidas que podem acabar manchando o desenho de vocês, tá? Tomou com um pouco cuidado com isso. Esperar secar algumas áreas a mais para continuar depois. Vou pegar agora um pouco de vermelho, tá? Vou adicionar aqui nessa mistura. Vou começar a dar umas áreas um pouco mais quentes. Eu vou trocar meu pincel, porque essas áreas são menores. E vou utilizar esse pincel aqui, que é um bem zero. É o zero, mas só que é fino. E vou usar esse aqui também, que é para detalhes que eu uso. Que tem a ponta bem pequenininha. E vou usar esse aqui. Vou começar a usar uns tons de marrom bem escuro, tá? Puxando no próximo para um tom de preto. Mas eu começo usando alguns tons de marrom. Para isso, colecionar aos poucos com a aquarela. Que eu acho que é mais fácil de chegar no resultado final. Do que colocar um tom de preto, por exemplo, logo de cara. Porque senão pode carregar muito a pintura. E fica mais difícil de ter algum ajuste depois, tá? E a última parte que eu coloco seria alguns tons de pontos de luz. Para dar um pouco mais de realismo para a pintura. Agora, eu vou escurecer um pouco mais essas regiões aqui da parte interna do olho. Eu vou fazer uma mistura, tá? Aqui no tom de marrom. Um tom de marrom com o puxado para o vermelho. E vou assinar um pouco de tons de cinza com preto. Para ficar uma cor bastante escura, tá? E ainda com um tom de marrom. Mas que não pode ser muito forte. Vou escurecer aos poucos. E ainda com um tom de marrom. 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 E ainda com um tom. E ainda com um tom. E ainda com um tom de marrom. 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 um pouquinho aqui no caso eu vou usar esse lápis da aquarela da fábrica com a ponta bem feita vou fazer alguns detalhes fio a fio que fica mais fácil tanto de trabalhar quando finalizar eu estou aqui é um tom de marrom mais claro né mas eu gosto de usar o tom sépia ou até um tom de marrom um pouco mais escuro é esse aqui oi 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 oi